Está reaberta a sessão. Presidente, se deseja boa tarde a todas e todos, em especial aos assessores e assessoras, os deputados Valdeque Carneiro, Alana Passos, Lucinha, Valdo Seasa, subtenente Bernardo, Bebetão, que me deu a honra de estar presente hoje aqui, mais cedo, tiramos uma fotografia com a bandeira do Flamengo, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputada Mônica, deputado Carlos Macedo, deputada Tia Ju, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, presidente. Questão de ordem da deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputadas, todos que estão aqui nos assistindo através da TV Era Lerge. E eu pedi o uso da palavra porque eu queria aqui chamar agora Renan Souza, campeão de bodyboard, mas foi um herói que ajudou a salvar outro herói militar do bombeiro na praia de São Conrado, presidente. E naquele momento tão difícil que ele viu o militar bombeiro se afogando, eu assisti uma matéria onde ele disse, eu tive medo, mas eu senti que Deus me mandou fazer o que eu fiz e salvar. Então, assim, como evangélica cristã que nós somos, eu sei que Deus te impulsionou naquele momento e eu quis te dar essa moção para reconhecimento do seu ato heróico e eu tenho certeza que não é um sentimento só da deputada Alana, um sentimento da Lerge, mas é um sentimento de toda a população fluminense ao ver o seu momento onde você salvou um amigo. E eu queria também pedir, presidente, que eu já entrei com o pedido da medalha Tiradentes para ele e eu queria pedir o senhor que colocasse, por favor, em pauta, que é uma homenagem justa e merecida e eu tenho certeza que, como eu disse, não é só a deputada Alana Passos, mas todos os representantes dessa casa legislativa. Parabéns, Renan, e que Deus continue abençoando a sua vida e abençoando os seus sonhos como campeão de bodyboard. Parabéns, Renan. Conte conosco, na próxima semana traremos a pauta a medalha Tiradentes, projeto de resolução da deputada Alana. Aproveitando a oportunidade, Alana, eu no final da tarde de ontem falei com o presidente do TJ, doutor Henrique, que termina o seu mandato à frente do tribunal esse ano. E eu falei para ele que eu ia oferecer ele uma medalha Tiradentes e ele ficou muito feliz, só que olhando o sistema hoje pela manhã vi que já haviam duas propostas, uma de vossa excelência e uma do deputado Rodrigo. E a mim me parece que o Rodrigo Bacelá é a primeira. Eu já conversei com ele, fiquei de falar com vossa excelência, para que nós pudéssemos retirar as duas. Apresentaria hoje uma mensagem, uma projeta de resolução. Como o do Rodrigo foi o primeiro, Rodrigo assina primeiro, vossa excelência o segundo, Siciliano o terceiro, e vou abrir para os demais parlamentares que quiserem assinar. Ok? Desde já... Então, se vossa excelência concordar, eu já preparo, eu já faço... Presidente, eu concordo, a medalha é justa e merecida, o importante é ele ser contemplado. A eleição é novembro. E já de pronto, convido a todos para na próxima terça-feira, às 13 horas, vamos oferecer um almoço ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Henrique Figueiras. Está bom? O momento que o Estado vive, de harmonia entre os poderes, cada um fazendo as suas obrigações condicionais, é único, ao meu ver. Então, a gente precisa aproveitar esse final de mandato do deputado Henrique. E a gente também aqui, como já anunciei na abertura do ano, vocês vão me ter aqui só até o final do ano, se Deus quiser. Deputado... Deus quer. E ele quer, presidente. Deputado Marcos Vinícius. Presidente, parabenizar o deputado Alana, o deputado Bacelar, vossa excelência, saudar aqui o Fabiano, que veio lá de Três Rios, meu amigo Rodrigo Amorim. Presidente, eu quero, antes de abrir essa sessão, também, parabenizar vossa excelência, desejar muita sorte, dizer que, se Deus quiser também, nós ficaremos aqui só até dezembro, mas eu, por definição partidária, não poderei estar sábado junto de vossa excelência, mas quero aqui desejar sorte de público, que a nossa caminhada seja profícua e que traga muitos frutos ao Estado do Rio de Janeiro, e eu sei que é o seu desejo e é o meu também. Parabéns, presidente. Obrigado, Marcos. Deputada Tia Ju. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, saudar também e desejar sucesso à vossa excelência e saudar ao nosso herói, o Renan, um herói que salvou a vida de um herói. Nós sabemos, todos conhecem aqui da minha imensa aproximação do corpo de bombeiros, da corporação como um todo, dos salvavidas, que vêm se dedicando a salvar vidas, e que também acontece uma fatalidade como aconteceu agora, de passar por um momento difícil e ter uma pessoa com um anjo, que o Renan foi um anjo enviado por Deus, Renan. Você foi enviado por Deus, um anjo para salvar a vida de quem vem dedicando a vida para salvar outras vidas. Deus, com certeza, não o deixaria na mão. E, no momento, a pessoa e o instrumento que Deus encontrou foi você. E você se deixou usar, se deixou ser usado por Deus e salvou uma vida preciosa, porque todas as vidas são preciosas. Mas, eu tenho certeza, você é uma pessoa também de fé, que crê muito em Deus. Você se deixou usar por Deus. Continue sendo esse rapaz, continue sendo essa pessoa, a sua trajetória e tudo o que está acontecendo com você no dia de hoje. Tenha certeza que Deus escreveu isso nos céus. Isso é só um pequeno começo para a sua vida. Eu conheço e ouvi você falar dos seus projetos para as crianças carentes. Você é o tio Renan que cuida ali dando aula para as crianças, tira do seu bolso muitas das vezes. Você é como muitos que a gente vê aí na sociedade, invisível, que faz um trabalho incrível, social, e que precisava desse momento de visibilidade que Deus está te dando. Parabéns, que Deus continue te abençoando, parabéns à nossa deputada Alana Passos que está te oferecendo essa moção e a honraria. E peço, Alana, se você permitir subscrever, porque esses heróis que prestam serviço, ele já é um herói, sempre foi um herói. E já é um sucesso, porque é um grande campeão de bolibor, e eu ouvia você dizer do seu desejo de ter esse esporte mais valorizado. A gente sabe que alguns esportes no Estado, presidente, não têm um valor, no Brasil, não têm um valor merecido, esse é um esporte que tem um valor e ele, além de ter as suas necessidades, ter os seus sonhos, como ele falava sobre o sonho da casa própria, ele não se nega e não se furta de também abrir a oportunidade para que outras crianças sonhem como você sonha. Parabéns, sucesso, tudo de bom. Além de me tornar sua fã, porque eu não te conhecia, vou acompanhar mais de perto o teu projeto, tenha as minhas orações todos os dias, incessantes, pela sua vida. Que Deus te abençoe, meu filho. Parabéns. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, a questão de ordem, na verdade, e pela ordem também, a questão de ordem é no sentido de requerer a vossa excelência a inversão de um projeto na pauta, para ver se a gente pode antecipar e botar em discussão o projeto de lei 5066 de 2021. E a outra questão, presidente, eu escutei a vossa excelência mencionando sobre a medalha Tiradentes, requerer a vossa excelência que bote para possibilitar que todos os deputados que queiram se tornarem signatários da medalha, da proposta também. Eu acho que é legítimo e bacana, interessante, e tenho certeza que muitos deputados vão, se não a totalidade dos deputados vai ter interesse nisso. Eu vou, vossa excelência manifestou interesse, deputado Marquinhos, anota, subscreve aí os autores, coautores. De novo, nós vamos estar oferecendo uma medalha Tiradentes ao doutor Henrique Figueiras, presidente TJ, que é um parlamentar que queira assinar conosco. Eu também, presidente. Então, um instante só, Amorim. É o 49 e 19, eu cantei errado o projeto. Ok. Então, deputado Rosenberg, deputado Rodrigo Amorim, deputada Lucinha, coautora. Eu acho que outros deputados também, se vossa excelência puder abrir lá no grupo de votação, presidente. Vou abrir. Subtenente Bernardo, Bebetão, vai. Ok. Deputado Marcos Vinícius, deputado Marcio Canella, já manifestaram... E ao final da sessão vou fazer... Até o final os... Ok. Deputada Marta quer usar a palavra ou não? Ok. Eu... Parabenizar também, presidente, a deputada Alana pela iniciativa. Deputada Alana, parabéns pela iniciativa. De fato, reconhecer as figuras da nossa sociedade que se destacam. É o intuito, de fato, da medalha e das honrarias dessa casa. Parabéns. Não seria diferente vindo de vossa excelência. E, presidente, fazia as minhas palavras as palavras do deputado Marcos Vinícius, presidente do meu partido, dizendo que eu tenho insistido na tese aqui, além das razões partidárias, mas dizer que, além de desejar todo o sucesso e sorte à vossa excelência e todo o sucesso, reiterar uma tese que eu tenho defendido aqui no plenário. O mandato de um senador representa não o povo do Rio de Janeiro, mas o Estado do Rio de Janeiro. E, vossa excelência, acho que todos reconhecem isso, é um parlamentar e um presidente da casa que não só teve a humildade ao longo de todo esse tempo, mas, principalmente, o poder de conciliação, de convergência, de parceria e as pautas que efetivamente interessam ao Rio de Janeiro. Hoje, vossa excelência deu uma aula, tive a oportunidade de fazer a rádio Tupi com vossa excelência, vossa excelência deu uma aula histórica sobre o processo de endividamento do nosso Estado, assim como tem defendido várias bandeiras do Royalty, da melhoria da arrecadação, do endividamento do Rio de Janeiro, questões relacionadas a fertilizantes, a petróleo, transporte, infraestrutura, criou o Fundo Soberano, além de outras temáticas que são de defesa do Estado. Então, independente de viés ideológico, de guerra partidária, que eu faço com muito orgulho, mas dizer que o Rio de Janeiro precisa de senadores, completando o belo time que já temos hoje de senadores, senador Portinho, e o senador Flávio Bolsonaro. Tenho certeza que o Rio de Janeiro precisa de um senador à altura da importância do nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo. Em relação à questão de ordem, vossa excelência, como a sessão ordinária já foi, já está aberta, eu vou pedir, então, para que os presentes, que a gente possa, primeiro, declaração de voto após a sessão extraordinária. Se tiver alguma discussão, também vamos tentar, logicamente, é direito do deputado, mas vamos tentar acelerar aqui para que a gente possa ter a ordinária o mais breve possível. Então, vamos lá. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 1130 de 2019, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei 6.459, de 3 de junho de 2013, que dispõe sobre patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pare-se, da Comissão de Constituição pela constitucionalidade, perdão, pela juridicidade com emendas de cultura favorável com as emendas da CCJ, deputado, relatores, Márcio Pacheco e Carlos Macedo. Pené de parecer da mesa diretora. A presidência convida a tia Ju para emitir parecer ao projeto 1130 pela mesa diretora. Tia Ju. Tia Ju. Parecer, por favor, pela mesa diretora. Parecer favorável, senhor presidente, é no projeto 1130 de 2019 do deputado Luiz Paulo, que altera a lei 6.459, e dispõe sobre patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer pela mesa diretora é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça com emendas. Senhores que aprovam o manifesto como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam o manifesto como estão, aprovado. Vai a redação do venc... Final, perdão. Senhor presidente, só para observar que esse projeto de lei é simples, é para dar validade legal ao que esse parlamento já pratica há bastante tempo, que é declarar patrimônio material. anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 578722 da autoria do deputado André Siciliano, que institui o regime especial para a indústria de produtos de vidro com base no artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 3º da lei cumprimentar 160 de 7 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 17. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia e do Comércio de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional de Tributação e Obras Públicas pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Rodrigo Amorim, para emitir pareceres pela CCJ. Presidente, qual é o projeto que a gente está aí? Projeto de lei 5787. Qual é esse aqui? Ele é regime especial do setor de vidros. Tá. Senhor presidente, é o Marcelo. É o parecer pela constitucionalidade com emendas, meu presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência reclamou ontem. Senhor presidente, antes eu queria consignar aqui o microfone que assino também com alegria a medalha Tiradentes ao presidente Henrique Figueira do TJ. homenagem muito merecida. Parabéns pela iniciativa. E sobre o projeto, esse é um projeto que integra aquele acervo de projetos que Vossa Excelência apresentou ao longo desta semana. No caso aqui com a indústria de vidros, mas apresentou sobre a indústria química também, indústria papeleira. É importante que a gente consiga criar mecanismos para diversificar a atividade econômica no Estado de modo a gerar emprego, trabalho, renda, criar um ciclo virtuoso na economia do nosso Estado. Esses projetos vão passar para audiências públicas, tem emendas que foram feitas, eu mesmo fiz emendas, de qualquer maneira, no mérito parecer da Comissão de Economia é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Favorável, ok. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5787 de 22, de autoria de vossa excelência, que quer instituir regime especial para indústrias de vidro. É o terceiro da série dessa semana. vossa excelência está propondo fazer uma cola da legislação de Minas Gerais. Ocorre que se afigura como uma cola melhor a legislação do Espírito Santo, a lei 11.105 e é recente, 21 de fevereiro de 2020. Então, para abrir essa hipótese, eu promover esta emenda... Recente, vossa excelência, diz, é... 2020. É a lei nova? É 2020. Mas a guerra fiscal não acabou? Mas está confasada. Mas a guerra fiscal não acabou? Desde que seja confasado, não, porque eles devem ter colado de Minas Gerais, mas como eles estão recentes... Mas como é que pode colar uma lei e ficar melhor do que a outra, sendo que você não pode renovar? Pode, olha, o Espírito Santo pode ter colado de Minas e nós vamos colar do Espírito Santo. É tudo região sudeste, senhor presidente. Mas é a cola, pode ter uma melhor que a outra. Ela pode ser espelho da outra. então é só para fazer uma provocação, vossa excelência. Eu arcato a provocação, mas me pareceu mais pertinente a do Espírito Santo. Mas se não for, vamos comigo. Não, é isso mesmo, nós vamos para o Espírito Santo. Amém. Então, o parecer, senhor presidente, é favorável. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Max Lemos, deputado Max Lemos, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Marcos Vinícius. Presidente, favorável. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna as comissões. Não. Presidente, se achamos trabalhos à ordem, vou colher o parecer da comissão de orçamento. Lá. Sr. Presidente, parecer favorável acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna as comissões. o que acontece é o seguinte, eu, desde que faço que faço emery, que investimento em que sobesse, em que sobesse, em que ele está no novo. Eu quero chamar a atenção de senhoras parlamentares e seus parlamentares. Nós temos um histórico do impeachment que ocorreu, o primeiro, na verdade, no Brasil. Nós vamos fazer uma solenidade de entrega do relatório do impeachment. São cinco volumes. Na próxima terça-feira, 12h30 no gabinete, vamos entregar o histórico do impeachment ao presidente do TJ. Então, todos são convidados. 12h30 na próxima terça-feira, antes do almoço. Com patrocínio do deputado Luiz Paulo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e da ação do vencido, projeto de lei 4209A de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural material do Estado do Rio de Janeiro à batata de Marechal Hermes, dá outras providências. Ainda bem, Rodrigo Amorim, que dá outras providências. Podia dar batatas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Já passou, deixo. Depois eu... Será que queria discutir a batata? Quente ou batata fria? Ou batata assada? Na verdade... Ao final, é porque eles querem que vote um projeto da lei de... Ao final, eu me pronuncio a respeito desse e do Luiz Paulo. O processo... Perdão, na outra extraordinária, porque o pessoal parece que tem uma viagem à Brasília. Está ok. Vamos acelerar aqui para... Está bom? Em discussão, única projeto de resolução 106122, de autoria do deputado André Ciliano, concede medalha tiradentes, respectivo diploma, o sentimento do senhor Edson da Silva, cartonilho, júnior, cabo, PM e cartonilho. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1090, de 22, de autoria do deputado Márcio Galberto, concede medalha tiradentes, respectivo diploma, ao serentíssimo professor doutor José Eduardo de Baixo Malheiro de Oliveira. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vai à promulgação. Projeto de resolução 1113, de 22, de autoria do deputado Enfermeira Rejane, concede prêmio Ana Neri da Saúde ao Justiço Técnico de Enfermagem, André Luiz João Alts, do Amaral Fernandes. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1114, de 22, de autoria do deputado Enfermeira Rejane, que concede a prêmio Ana Neri da Saúde ao Justiço Técnico de Enfermeiro, Manuel Messias Teixeira Silva. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que ele queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vai à promulgação. Projeto de resolução 1152, de 22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane, que concede o prêmio Ana Neri da Saúde ao Justiço do Enfermeiro Júlio César Santos da Silva. Ao final, V. Exª poderá declarar o voto. Não, é muito rápido, Sr. Presidente. É só para, no projeto de resolução 1090, de 2022, solicito que conseguirem a abstenção do pessoal. Bancada do pessoal, abstenção do 1090. Ok. Projeto de resolução 1115, de 22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane, concede o prêmio Ana Neri da Saúde ao Justiço do Enfermeiro Júlio César dos Santos da Silva. Aparecida a comissão de normas internas e proposição externa, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Deputado, promulgação. Questão de ordem, o projeto de resolução 1090, abstenção, por favor. Abstenção do deputado Valdeck. Na verdade, retificado, ainda não estou habituado, pela bancada do PSB. Ex-PT, Valdeck Carneiro, ex-PT. Muita trajetória, com muito orgulho. Agora, abstenção pela bancada do PSB. Gostei. Projeto de resolução 1117, de 22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane, concede prêmio Ana Neri da Saúde à Justiça, à Ilustríssima Enfermeira Luísa Mara Corrêa. Aparecida a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Rosenberg e Reis. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Indicação legislativa 475, de 21, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagens dispondo sobre a implantação de uma escola de lutas no município de Cantagalo. Aparecida a comissão de indicações legislativas favorável, relator, deputado Alexandre aqui no bloco. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno e Interimitação Rodinária, em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 1677-19, de autoridade da capitada Marta Rocha, que altera a lei 4.774-2006, de autoridade do Poder Executivo a instalar informações em braile nos terminais rodoviários. Aparecida comissão de condição pela condicionalidade da pessoa com deficiência favorável, de transporte favorável, de economia e indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputado Chico Machado, Marcelo Cabelereiro, Zeidão, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Prendendo de pareceres das comissões de condição da justiça da pessoa com deficiência, da comissão de transporte, da comissão de economia e da comissão de orçamento. Para emitir parecer pela comissão de condição sobre as emendas de plenário, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 1 e 2. Voto divergente, senhor presidente. Tado Luiz Paulo. Ouso divergir do relator da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, pois sou contrário às duas emendas, senhor presidente. É o parecer contrário às duas emendas. Eu pergunto ao deputado Rodrigo Amorim se não há possibilidade de nós fazermos convergirmos em relação ao parecer ao voto divergente. o senhor presidente. Você, você atua mais um... É o mesmo Chequinho, é o mesmo Chequinho. Obrigado. Obrigado, presidente. Conversando com o deputado Luiz Paulo, dá o parecer favorável somente a emenda 2. Mas acordou com ele, então ele tira o voto divergente? Retira o voto, é o deputado Luiz Paulo retira o voto divergente. Chama os trabalhos à ordem, colher de novo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Ele foi contrário à emenda 1 e favorável à emenda 2, e a gente acorda esse parecer. Obrigado, senhora. A presidência vai suspender o trabalho por cinco minutos. Enquanto o CCJ chega a um acordo aqui com o deputado Luiz Paulo, está suspenso o trabalho. Obrigado. 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 Está reaberta a sessão. A presidência convida o deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer sobre o PL 1677 de 19. Senhor presidente, parecer favorável às emendas de plenário nº 2. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Marcelo Cabeleireiro. A presidência designa relator especial deputado Rodrigo Amorim, pessoa com deficiência. Acompanhe o parecer da CCJ, seu presidente. Pela comissão de transporte, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, trata-se do projeto da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a instalar informações em braile nos terminais rodoviários. Primeiro, parabenizar, né, a deputada Marta Rocha sempre atenta às pessoas com necessidades especiais e que traz uma acessibilidade muito grande nas rodoviárias. O deputado Chiquinho da Mangueira botou duas emendas, uma dizendo que somente serão aplicadas essa possibilidade de acesso em braile só nos próximos contratos de concessão. Olha aqui o que faz com essas pessoas. Então, a Comissão de Transporte é contrária a essa emenda. A segunda emenda, ela fala que o Poder Executivo regulamentará a presente lei. Nós também somos contrários, porque aqui não tem o que regulamentar. Aqui tem que instalar nos terminais rodoviários as informações em braile, só isso. Então, somos contrários às emendas 1 e à emenda 2. Pela Comissão de Orçamento, deputado... Pela Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, acompanho o parecer da Comissão de Transportes. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Eliomar Coelho. Presidente, o parecer acompanha exatamente o parecer da Comissão de Transportes. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Para a redação do vencido, para a segunda discussão. A presidência quer anunciar aqui a presença do vereador de São João de Miriti, Bebeto. Bebeto, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Bebetão. E também é nosso amigo, meu irmão, deputado Nelson Gonçalves. Eterno deputado. Prazer em vê-lo, meu irmão. Seja bem-vindo. Anuncio o projeto de lei 5066 de 21 de autoria do deputado da enfermeira Rejane, que autoriza o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro e Previdência a realizar a prova de vida de seus aposentados e pensionistas através de métodos remotos. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade de servidores públicos, favorável de assuntos da criança e do adolescente do idoso, favorável de ciência e tecnologia, favorável de orçamento, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, subtenente Bernardo, Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos de assuntos da criança e do adolescente do idoso, de ciência e tecnologia e orçamento às emendas de plenário. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer contrário às emendas de plenário. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Deputado Rodrigo. Não, é que esse PL, ele veio na semana passada ou retrasada. Era um PL apresentado pela deputada Lana, e eu tinha apresentado o PL anteriormente. E nós acordamos que seria, é incluído várias emendas, né, que foram a questão e que seria incorporada. Então, o deputado Márcio Pacheco, não está cumprindo o que for, não sei. Melhor, vamos tirar de pauta. Presidente. Vamos tirar de pauta, porque aí o líder do governo não está, ele está lendo o parecer. Isso. Eu faço esse requerimento para que não seja a decisão... A presidência deve haver pedido de vossa excelência. Para retirar de pauta. Já que nós não vamos incorporar, então também já... Presidente, trazemos semana que vem, tá? Porque já é um projeto que já é para beneficiar... Atenção à assessoria da presidência 5066 retorna na próxima terça-feira. Um abraço, Nelsão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3993 de 21, de autoria dos deputados Valdeque Carneiros e Carlos Mink, que altera a lei 9.195 de 4 de março de 21, na forma que menciona. Parecida com a Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, relator do deputado Marcos Miller. Dependendo de pareceres da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, Ciência e Tecnologia e Orçamento. Pare de pareceres pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. É, ele é autor. Deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Canto de Aboio. Parecia favorável, senhor presidente. Canto de Aboio lá. É. Ontem foi maravilhoso lá. São José dos Ferreiros. São José dos Ferreiros, nossa terrinha, né? É. Nosso padre, nosso companheiro lá. Torres do Catacinho. Torres do Catacinho. E a Pinga. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seaza. Parecia favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. É autor. Deputado Adani Monteiro. Deputado Filipe Pobel. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. Voto favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retornem em segunda. Anuncio. Questão de ordem. Já, já. Projeto de Lei 4139, de 21, de autoridade da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a publicização da lista de medicamentos disponíveis para abastecimento da rede público estadual de saúde no site oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Prendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça de Saúde e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Desculpe. Deputado Valdé. Faça isso. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa da deputada Tia Ju. O presente projeto determina a publicização no site oficial e no portal de transparência do governo do Estado da estágia atualizada de medicamentos disponíveis para abastecimento das unidades da rede pública de saúde. O projeto caminha ao lado do entendimento da Lei Federal 12.527, de 2011, que é a Lei do Acesso à Informação. E o propósito desse projeto de lei é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos por meio do acesso da população àqueles medicamentos, de modo que a população possa saber com antecedência a disponibilidade dessa medicação na rede estadual de saúde. Assim sendo, o nosso parecer é favorável. pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Canelinha, valeu. Os pareceres emitidos em discussão. Tia Ju, eu... A V. Exª quer discutir? A V. Exª. Pode. Rapidinho só. Por favor. É porque, presidente, esse projeto de publicização dos medicamentos disponíveis na rede estadual é muito importante, né? A população nem sabe, Ju, o que ela tem direito à gratuidade. Hoje, na data de hoje, né? A minha irmã, ela tem... Ela é diabética, usa insulina NPH, não é insulina regular, é a insulina NPH, que é fornecida para os pacientes. Está em falta, lá no Hospital da UERJ. E esse tipo de informação tem que passar para os usuários, não só que eles têm direito, quem tem direito, quais são essas medicações e quando vai faltar. Porque é um absurdo quando as pessoas que precisam da medicação não têm nem o direito de pegar. Então, a rede, ela é uma rede estadual, rede federal e rede municipal. Essas redes têm que falar entre si, porque, às vezes, uma medicação que é favorecida, é dada a gratuidade dela, na rede estadual, na rede federal não tem. Então, inclusive, tinha que ter uma padronização de todo esse processo. Então, o projeto, espero que ele continue tramitando, tem o parecer favorável de todo mundo e que a gente consiga, desse projeto, até ampliá-lo com emendas que favoreçam todo esse processo aqui de debate que eu fiz aqui. Tem que ser a medicação nas três redes, tem que ser a medicação às informações para a população, como a vossa excelência colocou, e tem que ter informação quando essa medicação já não fizer parte da rede de distribuição. Então, parabéns ao seu projeto e eu fiz questão de discutir para falar isso, que, inclusive, não tem a NPH lá no hospital da UERJ, que é um hospital de referência para todo o estado do Rio de Janeiro. Para discutir, presidente, muito rapidamente. Senhor presidente, me inscrevi para discutir muito rapidamente o projeto de minha autoria, o 4139-2021, que dispõe sobre a publicização da lista de medicamentos disponível para abastecimento da rede pública estadual de saúde no site oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, na forma que especifica. O objetivo, presidente, desse projeto é exatamente dar visibilidade, trazer à luz do que realmente tem, do que não tem, do que está disponível, do que não está disponível e de quando estará disponível. Por quê? Em conversas com diversas pessoas que são usuárias do sistema único de saúde, que depende exclusivamente, deputada enfermeira Regiane, deputado Valdeca, do sistema único de saúde e que tem alguns medicamentos na sua lista obrigatórios de distribuição para os pacientes, inclusive pacientes crônicos e muitas das vezes é uma ida e vinda a esses hospitais, a esses locais de distribuição do medicamento e elas vão e vêm diversas vezes e muitas das vezes os medicamentos não estão disponíveis como é o caso que a deputada acabou de citar aqui e com isso as pessoas já ficam gastando o que não tem que é a passagem de transporte, diga-se de passagem, que é uma das mais caras do Brasil, o transporte no estado do Rio de Janeiro e essas pessoas ficam numa saga sem fim sem ter um acesso a nenhuma informação que possa lidar, libalizar o uso desses medicamentos, o acesso a adquirir esses medicamentos. Então, é um projeto de transparência que vai facilitar a vida da população, a vida daqueles que mais precisam, a população precisa ter essas informações e precisa ter acesso porque, ah, não tem o medicamento, sim, mas quando vai ter? Não se tem informação de quando vai ter. E quem precisa do medicamento vai ficar sem até quando? Então, é um projeto que visa trazer essa transparência e trazer essa mão amiga para a população que tanto necessita e vem sofrendo nessa saga sem fim de idas e vidas, como eu já falei, e que muitas das vezes chega o final do mês, vai duas, três, quatro vezes nos locais de distribuição e não consegue pegar o seu medicamento porque não tem e não tem previsão de quando terá. Então, eu espero que esse projeto continue tramitando e que ele possa, em breve, virar lei de fato, de verdade e venha beneficiar a nossa população pobre, carente, que tanto precisa e que necessita do SUS e que eu defendo arduamente o SUS com toda a sua propriedade, inclusive com a distribuição gratuita dos medicamentos. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. É para discutir, deputado? Não, é questão de ordem em relação ao projeto anterior. Eu espero votar isso aí. Questão de ordem, deputado Márcio Galberto. Presidente, gostaria de pedir que fosse retirado de pauta o PL 4919 de 2021. No momento da sessão extraordinária, eu retiro. Tá bom, obrigado. A presidência defere e pedi de vossa excelência. Deputado Valdez Carneiro. Não, eu só queria fazer uma questão de ordem, presidente André, porque o projeto anterior, que é de minha autoria, de autoria do deputado Carlos Mink, o 3993, ele altera uma lei estadual que criou o programa estadual de compostagem de resíduos orgânicos e altera por quê? Altera para fomentar no âmbito deste programa estadual de compostagem de resíduos orgânicos o emprego dos chamados biodigestores. Os biodigestores são tecnologias modernas, Tia Ju, que aproveitam os resíduos orgânicos de origem, que tem origem dos alimentos e também o esterco animal para produzir, para gerar biogás e biofertilizantes. Então, é uma tecnologia muito recente, mas já muito em uso. Todos esses resíduos orgânicos são reaproveitados e transformados em energia, tanto para mover cozinhas hospitalares, cozinhas escolares, como também os biofertilizantes que servem como nutrientes naturais, livres de qualquer produto químico, para alimentar hortas comunitárias, hortas escolares, enfim. Então, queria fazer o registro, André? Viu, André? A questão de ordem tem a ver com a vossa excelência, porque eu e mim que queremos que você assinasse conosco esse projeto, que a vossa excelência está preocupada com a questão dos fertilizantes e esses biodigestores, eles aproveitam os resíduos dos alimentos e o esterco animal para transformá-los em biogás, em biofertilizantes naturais. Então, a questão de ordem é para agradecer a votação e pedir que você assine, que tem a ver com a discussão mais geral dos fertilizantes no Rio de Janeiro. Dois deputados do PSB, ex-PT, me botar aí não atrapalha não, não é, Pratinha? Nós estamos alinhados em outros campos. Está certo. Obrigado, deputado Valdeck. Deputada Alana Passos. Presidente, eu faço uso da palavra mais uma vez porque agora eu tenho cinco moções de aplausos que eu estou oferecendo para alguns policiais. Queria chamar aqui ao meu lado o deputado Renato Zaca que está junto comigo nessa moção. Esses policiais são do 30º Batalhão da Polícia Militar de São José do Vale do Rio Preto, onde eles tiveram uma ocorrência em dezembro de 2019, onde um rapaz, dependente químico, usuário de drogas, tentou suicídio após uma briga com o seu pai. E eu queria pedir que levantassem nesse momento o subtenente Geraldo Pinto, o segundo sargento Vito Furtado, o segundo sargento Fábio Correia, o cabo David Ferreira e o cabo Everton Azara. Eu sei que também está aqui no local o tenente Nixo, que ele está representando o coronel Solimar, que é o comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar. e essas moções, como eu acabei de dizer, foi após o cabo Everton Azara, quando receberam essa ocorrência desse rapaz, que até o momento já tinha sido visto que ele estava morto, e o cabo, com toda a sua sensibilidade, percebeu que ainda tinha pulso. E ele fez todo o atendimento ali no momento, iniciou os procedimentos necessários e com isso o rapaz estava vivo. O que eu quero dizer com isso? Esses homens, além de serem bravos, corajosos e colocam as suas vidas em risco para nos proteger, tiveram uma grande sensibilidade com a vida humana. Não estavam ali somente preocupados com a segurança e pela ocorrência do momento que eles foram chamados. mas por um detalhe se percebeu que ali havia vida. E é isso que vocês trazem, além de segurança, preocupação com a vida, colocam as suas vidas em risco e essa moção, ao meu ver, é até mínimo pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Vocês merecem todos os reconhecimentos, não somente pela deputada Lana Passos, pelo deputado Renato Zaca, mas eu tenho certeza que por todos os parlamentares desta Casa, por todos os servidores desta Casa e recebam os nossos aplausos porque é justo e merecido o trabalho de vocês. Parabéns. Presidente, obrigado pela oportunidade, eu vou estar ali agora entregando as moções dele. A presidência, antes de encerrar a ordem do dia, há sobre a mesa requerimentos de inclusão. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 409721, deputada Fermeira Rejane, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5720, deputado Coronel Jairo, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 576A de 19, deputada Márcio Pacheco, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 5141 de 21, 5328 de 22, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1017 de 19, deputada Tia Ju, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 576 de 19, deputado Márcio Pacheco, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 46234 de 21, deputada Renata Souza, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 801 de 2019, deputada Marta Rocha, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei 45009 de 21, 3810 de 21, 4617 de 21, deputado Márcio Canella, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Agora sim, a derradeira. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4198 de 21, da Rainha da Zona Oeste, deputada Lucinha, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. virá na pauta em agosto. Deputada, deputada Tia Ju. Seu presidente, eu venho aqui, mais uma vez, fazer uso desse microfone. Hoje nós tivemos aí um projeto do deputado Luiz Paulo, que trata de alteração do patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. e eu votei totalmente favorável. E nós temos acompanhado e visto como a diversidade religiosa que o nosso Estado tem e que o nosso país tem por ser o Estado laico. E aí, presidente, baseado nessa laticidade, eu propus um projeto colocando Jesus Cristo como guardião do Estado do Rio de Janeiro. queria pedir à Vossa Excelência, já está tramitando, que pudesse trazer a pauta, até mesmo para que a gente pudesse abrir a discussão, o debate, porque nós temos visto o nosso Estado sendo tão atingido com tantas questões, com tantas coisas, tantos problemas, problemas de segurança, problemas de fome, problemas de enchente, problemas de miséria, problemas de catástrofes, problemas de falta de amor e humanidade excessivo. E, trazendo a figura de Jesus Cristo, deputado Filipe Pobel, como guardião do Estado do Rio de Janeiro, acho que vai dar um reforço muito grande para que todas essas tragédias que vêm acometendo o nosso Estado possa cair por terra, porque Jesus Cristo, com certeza, na figura dele, há poder e há força e o nosso Estado estará protegido também com a figura dele. Muito obrigada. Amém. Nada mais a tratar, na ordem do dia mesmo, está encerrado. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 28 de abril de 2028. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 35ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Como já foi falado na sessão anterior, um dos autores, deputado Márcio Gualberto, está pedindo a retirada do PL 49-12-21 e a presidência defere. Nada mais a tratar na ordem da primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada. Passa-se ao expediente final e a presidência convida a deputada Tia Ju para conduzir a presidência ao expediente final. Primeiro orador de escrita do nome do deputado Luiz Paulo. do nome do deputado Márcio Gualberto. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerta. O senhor presidente da Casa, deputado André Siciliano, anunciou ao longo da ordem do dia, deputada Lucinha, que, na terça-feira, às 12 horas e 30 minutos, no gabinete do mesmo, ele entregará ao presidente do TJ, desembargador Henrique Filgueiras, os anais do impeachment. O que são os anais do impeachment do governador que ocorreu de forma final no dia 30 do 4 de 2021? Neste final de semana, vai completar exatamente um ano de o primeiro e único impeachment de governador existente neste país, que teve início, meio e fim. e esses anais simplesmente representam todo o processado ao longo deste ano, quer seja no âmbito do parlamento, quer seja no âmbito do tribunal de justiça, quer seja no âmbito do tribunal especial misto, quer seja no âmbito do supremo tribunal federal. para que isso seja material de consulta, caso seja necessário e espero que não, para os que virão após o término desse mandato aqui no parlamento fluminense, que se encerrará em 1º de fevereiro de 2023. Então, fazendo esse registro, porque há uns meses atrás nós fizemos uma comissão que vossa excelência, deputada Lucinha, também fez parte, que foi composta de todos aqueles que fizeram parte do pedido do impeachment, eu e vossa excelência, e todos aqueles que fizeram parte do tribunal especial misto, representando o parlamento fluminense. E o trabalho final é esse conteúdo, que gerou cinco volumes, mas, na verdade, todo esse material estará sendo entregue em pendrive. O volume é meramente simbólico, porque ninguém hoje tem compartimento para guardar tanto material em papel. Então, queria deixar apenas esse registro, porque o tempo voou, deputado Rodrigo Amorim, só há de lembrar que em 1º de maio houve a posse do então governador Cláudio Castro, dia seguinte defindo o processo do impeachment. Então, aguardei para o expediente final, é somente essa comunicação pelo valor desses anais, mas sempre com tristeza, porque impeachment não é digno de comemoração, é digno de tristeza, porque a quem foi delegada confiança pelo povo e eleito, o desejável é sempre que seja um republicano, que faça uma boa gestão e melhore a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Eurico Júnior, a nossa querida Pati do Ofélis. muito obrigado, senhora presidente. Eu venho aqui fazer uma constatação e também mostrar a indignação com o que aconteceu hoje no município de São José do Vale do Rio Preto, aonde o meu amigo prefeito Gilberto, irmão do também ex-prefeito Manel Esteves, esses grandes amigos que eu tenho lá, hoje é concessionária, CRT, pediu a prisão do prefeito de São José por causa da construção da ponte de areias. Em petição à Justiça Federal de Teresópolis, a CRT pede a prisão do prefeito e de todos os operários que estão construindo a ponte de areias na localidade de Morro Grande. É um absurdo, aquela ponte se faz muito necessário, estava no projeto do prefeito e uma concessionária pedia prisão do prefeito e também daqueles profissionais da prefeitura que estão fazendo a construção, obedecendo ordens. Então, eu quero aqui mostrar a minha indignação, espero que a Justiça Federal de Teresópolis não aceite essa solicitação da CRT e queria colocar aqui para o prefeito de São José, para o vice-prefeito Marcelo Bajo, para todos os vereadores do município de São José, a indignação minha e me colocar à disposição para o que precisar, para o que precisar mesmo, nós vamos pegar as comissões aqui, porque não é possível esses absurdos estarem acontecendo na política. Um dia, tentam caçar a vereadora por ser a única de oposição e mulher, a única mulher na Câmara e a única de oposição. Aí, em vez de democraticamente o debate, tentam caçar ela para ficar unanimidade, porque o suplente dela é também um aliado e ficaria 100%. E hoje, querer prender um prefeito, porque está fazendo uma ponte ligando duas comunidades super necessárias e que estavam no planejamento do município. É um absurdo, e eu queria deixar isso constatado aqui. E também fazer amanhã, dia 29, é dia do nascimento do nosso ilustre patiense, o maior de todos patiense, Joaquim Osório Duque Estrada, autor da Letra do Hino Nacional Brasileiro. Foi da Academia de Letras, foi professor do Colégio Pedro II, e amanhã completaria mais um aniversário. Então, eu como morador de Patio Dalférez, meu filho como prefeito, toda a população tem um orgulho muito grande de dizer que o autor do atual Hino Nacional Brasileiro é o patiense e Joaquim Osório Duque Estrada. Então, esse dia 29 é um dia muito importante, não vamos ter sessão amanhã, por isso, estou fazendo essa colocação aqui, minha presidente. Muito obrigado. Obrigada, deputado, e me solidarizar mais uma vez com a vereadora Cri Gêmeas, está virando moda no nosso Estado, está virando moda no nosso país, caçar deputada, caçar vereadora, porque se opõe a um pensamento ideológico, a matiz ideológico, a algum projeto que qualquer parlamentar tenha a prerrogativa de ser a favor, de votar a favor, votar contra. Então, está proibido hoje no nosso país, eu não sei quem impôs essa lei, quem foi que emendou a Constituição, o deputado Rodrigo Amorim, quem emendou a Constituição dizendo que é proibido ser oposição ou ser contrário, não digo nem oposição, ser contrário a algumas situações que o parlamentar tem toda liberdade prerrogativa para isso. E agora virou moda caçar as vereadoras, tivemos o caso agora também em Nova Friburgo, da Priscila Pita também, que foi a chacoalhada e que está pedindo o apoio da casa, porque também queria emendar um projeto do Executivo. Todo e qualquer parlamentar tem o direito de fazer emenda aos projetos. Então, há que me solidarizar e parabenizar o Partido do Alferes, esse patrono e ao nosso presidente André Ciliano, que amanhã estará aí colocando a sua pré-candidatura ao Senado, desejar sucesso, vou estar no interior, não poderei estar presente, sucesso, e sucesso também à Vossa Excelência. Próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, senhores deputados, quero em primeiro lugar saudar a todos que nos assistem pela TV Alerj, a todos os presentes servidores da casa, quero saudar ao meu amigo deputado Márcio Gualberto, que se encontra aqui nas galerias, junto com bravos patriotas, que desde o primeiro momento se insuflaram contra essa mordaça que é a máscara, que é a ditadura de nos obrigar a ter um passaporte para sair e vir, exercer o nosso sagrado direito, a nossa liberdade constitucional de transitar livremente. Então, o deputado Márcio Gualberto foi o precursor dessa batalha, aqui meu reconhecimento, e todos os momentos que tive ao lado dele, estarei hoje, estarei sempre, principalmente no âmbito da CCJ, e que nós, na semana que vem, temos um desafio. Você que nos assiste, preste muita atenção em saber quais serão os deputados que vão tentar manobras para obstruir e que a gente possa, de uma vez por todas, varrer a ditadura, varrer o totalitarismo e todos os gestos que, muitas vezes, camuflado de boas ações, como a esquerda insiste em fazer, é sempre na narrativa de destruir as instituições, as famílias, a nossa liberdade. Por falar em liberdade, senhora presidente, eu quero saudar o meu irmão, deputado federal, Daniel Silveira, que assumiu duas posições importantíssimas no Congresso Nacional. Eu, hoje e sempre, ganhamos a eleição juntos, restauramos a ordem juntos, retirando aquela placa ilegal clandestina que era a placa em homenagem arbitrária à ex-vereadora Marielle Franco que esses canalhas da esquerda tentam o tempo inteiro abutres que são usá-la como escada eleitoral, usar o seu caixão como palanque eleitoral. O Zé do caixão do Rio de Janeiro, por exemplo, esse que eu tento diuturnamente instalar uma CPI contra a sua milícia particular, esse deputado, senhores e senhoras, esse deputado que tem frouxo até no nome, ele detém uma milícia própria, policiais clandestinamente cedidos a ele, pagos com o nosso imposto, mas que não tem nenhum documento efetivando a transferência desses policiais, a cessão desses policiais, e aqui eu deixo muito claro, quem utiliza força armada ao seu próprio dispor, aos seus interesses particulares, nada mais é do que milícia, portanto, eu estou tentando buscar ainda as assinaturas que tem muitos deputados nessa casa que estão impedindo que essa CPI seja implementada, mas eu continuo, continuo na tentativa de fazer com que a gente possa investigar a que título foi, quanto custou e como se dá a implementação dessa milícia em favor do Zé do Cachão da Polícia da Política do Rio de Janeiro. Aquele mesmo indivíduo que diz odiar a polícia, querer a desmilitarização da polícia, mas hoje dá de bom moço. Um herege, um anticristo com pautas repugnantes, mas que hoje lobo travestido em pele de cordeiro anda por aí com os cristãos, mentiroso, pai da mentira. Além disso, esse ser repugnante é o mesmo que se deixou fotografar com os piores traficantes de drogas do estado do Rio de Janeiro, os chefes das quadrilhas, os chefes de facções, esses mesmos que assassinam pessoas, que dizimam famílias com essa maldição que é a droga, esse calhorda que pretende ser, nunca será, mas que pretende se colocar na disputa para o governo do estado do Rio de Janeiro, é o mesmo indivíduo que se deixa fotografar ao lado dos piores traficantes de drogas. É o que adora bandido, bandidolatria, hipócrita, aliás, o partido dele, o ex-partido, porque mesmo esse partido da hipocrisia que tem socialismo e liberdade ao mesmo tempo, não aguentou esse que tem frouxo até no nome. Não aguentou, botou para fora. Agora ele foi arrumar outro pouso, outro partido vermelho, outro partido canhoto, outro partido comunista, igual a ele. Esse indivíduo nos últimos dias se deixou fotografar e foi buscar apoio político do lado de criminosos também. Não posso deixar de citar aqui um ex-prefeito na região serrana, o qual ele foi pedir apoio, ou seja, está vendendo a alma, como sempre fez, para o diabo. Está buscando o tipo de gente que ele adora. Ele adora bandido, ele adora criminoso, criminoso, ele detesta a polícia, está com um discursinho fake, mentiroso, se colocando ao lado da polícia, mas é mentira. Em qualquer episódio de operações policiais no Rio de Janeiro, que, aliás, estão proibidas as operações em razão de uma ação protocolada, proposta pelo partido dele, que tem nome e sobrenome, que é o PSB. partido esse do prefeito Rubens Bom Tempo, da cidade de Petrópolis, e aqui falo, senhora presidente, eu tive a honra, a alegria, agradeço a Deus e agradeço aos cidadãos pretopolitanos, agradeço ao meu irmão Daniel Silveira, aquele episódio que tentam o tempo inteiro nos criar uma narrativa mentirosa, que é o episódio que eu citei anteriormente da placa, ocorreu na cidade de Petrópolis. Eu tive quase 15 mil votos na cidade de Petrópolis, fui o deputado mais votado daquela cidade, cidade do meu irmão Daniel Silveira. No dia da tragédia, eu saí daqui do Rio de Janeiro, daqui da Assembleia, do meu gabinete, e fui para Petrópolis. Chegando lá, eu já fiz esse relato aqui, eu fui o primeiro deputado a chegar, aliás, eu fui uma das primeiras pessoas a chegar, que cheguei acompanhado da primeira guarnição do Corpo de Bombeiros, mais precisamente comandada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro, e lá, justamente no Morro da Oficina, eu vi a degradação, a tragédia, a desgraça humana das pessoas que não só perderam seus bens materiais, seus sonhos, seus negócios, mas perderam a vida sua e de seus familiares. Eu vi uma mãe catando com a própria mão um ambiente imenso, uma imensidão de lama, e o que mais me chama a atenção é que essa senhora gritava em meio aos escombros ao lamaçal o nome da filha, Duda, Duda, mamãe está aqui, Duda é o nome da minha filha. Obviamente que todo aquele ambiente de consternação, aquilo me sensibilizou de uma maneira que efetivamente mudou a minha vida, a minha forma de enxergar a vida. Eu participei momentos depois, depois ao longo do outro dia e dos outros dias, junto com o governador Cláudio Castro, com outros políticos, com outras autoridades, e não vi esse indivíduo pisar na cidade de Petrópolis. Dez dias depois, ele foi com a sua roupinha de grife, saindo da piscina do Copacabana Palace e com a mesma hipocrisia de sempre, ficou circulando por lá. Quero dizer o seguinte, o prefeito é do mesmo partido dele. O prefeito pegou 30 milhões da Assembleia Legislativa, não fez absolutamente nada, prestou contas com duas folhinhas, não dizendo nada com nada e até hoje ele não justificou para essa casa o que fez com os 30 milhões de reais que a Assembleia Legislativa lhe confiou. Além disso, está comprando numa transação obscura, um imóvel na cidade de Petrópolis que vai abrigar pouco mais de 30 ou 40 famílias quando, na verdade, temos mais de 2 mil famílias desabrigadas, desalojadas, gastou 3 milhões e meio de reais dos nossos impostos fruto da economia dessa casa sem a transparência necessária, não permite que a Assembleia Legislativa fiscalize e exerça o seu papel, tampouco o Legislativo Municipal, isso é crime de responsabilidade, eu tenho como presidente da Comissão Especial lutado contra isso, lutado contra a pressão política e a tentativa de intimidação que esse prefeito moleque tem tentado fazer contra mim, mas não vai conseguir, boa parte da Câmara de Vereadores já está cooptada por esse prefeito, e eu também não tenho medo de absolutamente ninguém, absolutamente ninguém, nada vai me parar, vai me intimidar, não tenho medo, esse prefeito se recusa a permitir que os seus secretários municipais, dentre esses secretários, uma secretária municipal que era secretária de assistência, foi exonerada com data retroativa, nomeada num cargo que não existe, que também é crime de responsabilidade, dizem que tem uma relação íntima e familiar com o prefeito, de forma mal educada, sequer cumprimentou as pessoas que lá estavam no dia seguinte da tragédia, aliás, no dia seguinte, de igual forma mal educada, o prefeito deixou as autoridades federais, estaduais, deputados, secretários, o governador do estado, o ministro, secretário nacional, comandante-geral da PRF, o comandante militar do leste, que ali estava em Petrópolis, deixou-os, inclusive eu, tomando chá de cadeira por mais de uma hora e meia, prefeito preguiçoso, incompetente, e mais uma vez, não tenho medo de represália, estou na tribuna do parlamento e aqui estou pela vontade de parte considerável da população fluminense e não tenho papas na língua, é um moleque esse prefeito, é um moleque o que ele está fazendo com a cidade de Petrópolis, é um moleque o que ele está fazendo com a cidade de Petrópolis. Pode inventar fake news, tentar me retalhar de todas as formas, mas repito, não tenho medo e não me intimidará, continuarei o trabalho à frente da comissão especial desbaratando todos os malfeitos que esse prefeito tem praticado, toda a incompetência que é peculiar à esquerda, a todos aqueles que o cercam de olhos bem abertos em tudo que está acontecendo e insisto no que vi para finalizar, senhora presidente, na vistoria que fizemos há dias atrás, nós encontramos na sede de um sindicato particular, encontramos centenas e centenas de cestas básicas apodrecendo, cestas básicas que chegaram horas depois, enviadas pelo governo federal, portanto, recurso federal da União, essas cestas estavam apodrecendo na cidade de Petrópolis, quando a validade ia acabar, se exaurir, o prefeito resolveu entregar as cestas para uma entidade particular. Ora, não é um sindicato, deputada Tia Ju, quem tem a autoridade de definir, e vossa excelência foi secretária, brilhante secretária de assistência social nessa cidade, não é um sindicato quem tem que dizer quem fará juiz a obter uma cesta básica, um auxílio social, que ele está, inclusive, impedindo a população de receber, porque pela sua incompetência não consegue fornecer os dados necessários junto aos processos administrativos, não consegue dar os laudos da defesa civil atestando que aquelas pessoas perderam suas casas, estão desabrigadas ou desalojadas, que é um documento indispensável para a obtenção de benefícios, tais quais o aluguel social, ou seja, a molecagem do prefeito, a covardia, a incompetência do prefeito está atrapalhando a vida das pessoas que estão há dois meses agonizando e razão da tragédia, desrespeito, falta de humanidade. Então, deputada Tia Ju, deixo claro que nada me intimidará, na semana seguinte eu estarei aí em Petrópolis, me dirijo ao povo de Petrópolis e dou uma satisfação do que venho fazendo através do meu mandato. E quero finalizar fazendo um apelo para a Comissarfe, para a Comissão de Acompanhamento do Regime de Recuperação Financeira do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos o concurso para o preenchimento das vagas para os futuros oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um concurso conhecido como CFO, para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. O concurso foi aberto com o número de vagas, tivemos aprovados, nós temos aqui uma lei que é uma lei de minha autoria, de autoria da deputada Marta Rocha, que eu batalho desde sempre do início do meu mandato, que é para o fim da cláutula de barreira, mas não é nem o caso porque esses indivíduos foram aprovados, no entanto, o número de vagas que já estão preenchidas são 30 e poucas vagas e nós queremos que todas as vagas sejam preenchidas, porque há necessidade efetiva da Polícia Militar de ter oficiais, novos oficiais nas nossas forças e efetivamente mais 75 oficiais de certa forma, ainda que não complete toda a necessidade da Polícia, mas será de grande valia a nossa Polícia Militar. E aí eu comecei uma verdadeira cruzada burocrática para que possamos efetivamente chamar todos esses novos oficiais para compor os quadros da Polícia Militar. Foi aberto um sei e aí vossa excelência sabe como é isso. Eu tenho contado e tenho que enaltecer todo o empenho da Secretaria de Estado da Polícia Militar, do Coronel Henrique, que de fato quer esses oficiais em sua tropa e a gente tem trabalhado, ido em cada secretaria, em cada órgão em que o sei fica parado, estagnado, a gente vai tentar despachar, fazer esse sei andar e agora está justamente na Comissão de Avaliação do Regime de Recuperação. Quero dizer, senhores, que há vacância, plena vacância. O Rio de Janeiro é um Estado que hoje apresentou um orçamento e a gente tem um orçamento aprovado por essa Casa que será um orçamento superavitário pela primeira vez depois de muito tempo. Então, a nossa Polícia Militar é a nossa última fronteira com o caos. nós precisamos investir na Polícia Militar, nos órgãos de polícia, na formação dos agentes de segurança pública e é indispensável, uma questão estratégica para o nosso Estado e eu não vou sossegar enquanto esses futuros oficiais estejam de fato integrados à Academia de Polícia, formando-se verdadeiros heróis de farda para o nosso Estado. Muito obrigado, Tia Ju, o recado era esse para esse Zé do Caixão da Polícia, para esse Zé do Caixão da Política Fluminense que se associa a toda sorte de bandidos e marginais que odeia a polícia e que odeia você, que como nós defendemos Deus, a pátria, a família e, sobretudo, a nossa liberdade até 1º de maio onde estaremos mais uma vez nas ruas tomando o Rio de Janeiro as nossas cidades e o Brasil de verde e amarelo porque a nossa bandeira jamais será vermelha. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos um excelente final de tarde e uma ótima noite. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL